Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E, bom, né, pra começar eu quero falar da parceria com o WWE. Eu já tinha comentado naquela aí, aconteceu a Epic Games, inclusive, já tinha dado um teaser dessa colaboração. E, olha só, vai estar chegando a skin da Becky Lynch e também da Bianca Belair. Eu acho que é assim que se fala, tá? Se eu falei errado, já peço desculpas. Que são duas super estrelas do WWE. As skins vão estar chegando no dia 16 de agosto, ou seja, quarta-feira, às 9 horas da noite, tá? Mas alguns criadores de conteúdo vão estar recebendo as skins antecipadamente, provavelmente amanhã. Como as skins ainda não foram vazadas, né, a gente não sabe como que elas vão ser, Fique ligado, então, né, que amanhã alguns criadores provavelmente vão estar postando vídeos, né, Mostrando já essas duas skins antes delas chegarem, de fato, na loja. E isso é uma notícia muito boa porque eu pensava que poderiam ser skins genéricas, tá ligado? Tipo aquelas skins de futebol lá da Copa de 2018, ou também as skins de futebol americano. Mas, pelo jeito, não, né, vão ser skins mesmo aí dessas duas estrelas do WWE, né, Se você curtiu aí, gosta delas, já prepara os V-Bucks, vão estar chegando na loja já quarta-feira dessa semana, ok? E ainda falando sobre skin, uma parada bem importante. É a primeira skin oficial, né, vazada, que vai ser lançada na próxima temporada, beleza? Que, no caso, é a skin do Hacker Sauro. Essa skin foi vazada na última atualização massiva. A gente pode ver, né, que além da skin, tem também a sua mochila e a picareta. Eu achei bem da hora que a skin é como se fosse, de fato, né, um dinossauro robótico. Muito legal. A galera, né, comentando que parece muito aquele dinossauro que, quando você tá sem internet, né, Aparece aquele joguinho lá no Google Chrome e você fica pulando com o dinossauro. Então, né, muita gente comentando que a Kim se inspirou nesse joguinho pra tá lançando a skin, né, pode ser que sim. Mas, enfim, né, por que eu tô falando que é uma skin na próxima temporada? Porque ela vai ser do pacote iniciante, tá? A gente pode ver que na descrição do item fala que tá no jogo desde o capítulo 4, temporada 3. Que será essa temporada. Mas, na verdade, os leakers já falaram sobre isso, que vai ser o pacote iniciante da próxima temporada. Temporada 4 desse capítulo 4, beleza, rapaziada? Então, se você curtiu, né, skin o conjunto inteiro, a gente sabe que pacote iniciante sempre tem um ótimo custo-benefício, né, independente aí da skin. Se você gostou da skin, melhor ainda, né, já vai preparando aí a sua grana. Esse pacote vai ser lançado já nas primeiras semanas da próxima temporada, né, que todo mundo sabe já tá muito perto de ser lançada também. E outra coisa que eu quero falar aqui agora é com relação ao Emoticon Conta Comigo, que ele começou a ser entregue a jogadores elegíveis que tiveram problemas de paramento no primeiro dia do evento Quinta Safe do Servidor Brasil e Portugal do Discord. Eu já falei sobre esse evento, né, toda quinta-feira aqui do mês de agosto vão ter tarefas pra você fazer com uma pessoa aleatória, você consegue itens na conta. E esse item, então, né, muita gente não conseguiu por conta de um problema na primeira semana que teve aí do evento, né, se foi o seu caso, provavelmente você já vai estar recebendo esse item na sua conta aí, ok? E olha só, outra parada que eu quero falar aqui agora é o que o Enzitz comentou no seu Twitter sobre dois itens aí do jogo, ó. Acredita-se que o rifle de precisão com supressor e a parede blindada devem ser retirados do cofre na próxima temporada. Isso seguindo a lógica de que a espingarda de tambor e a pistola sinalizadora foram atualizadas aí na temporada 2 desse capítulo e retornaram no decorrer dessa temporada 3. Então isso faz sentido, como a parede blindada e o rifle de precisão com supressor foram atualizados na temporada, que agora pode ser que na próxima temporada, de fato, eles estejam voltando. Não é confirmado, mas a gente sabe, né, que toda temporada que games faz mudança na loot pool, né, remove itens, lança itens novos, coloca itens antigos de volta. Então se você curte esses dois itens, eles podem estar voltando já na próxima temporada aí. E ontem foi domingo, né, manos, vocês estão ligados, o dia que o Enzitz fala do passe de batalha, eu adoro falar sobre isso aqui com vocês também, né, muita gente gosta de saber. Olha só, o capítulo 4, temporada 3, já está 83% concluído, restam 12 dias para terminar, no caso agora, restam apenas 11, né. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar no mínimo no nível 170, e pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 85. Ou seja, estamos já na última semana da temporada, agora, de fato, né, você tem pouco tempo aí para estar pegando o nível que você quiser. Se você quer pegar o nível 200, e você está aí no nível 100, mais ou menos, ainda dá tempo, né, porque tem muitas missões acumuladas, muitos eventos que aconteceram ali, tudo. Moro criativo, dá muito XP também, mas corre, né, porque o tempo está acabando, independente do nível que você deseja, né, dá aquela acelerada, porque a temporada já está no finalzinho, e a gente sabe, né, como é que funciona, do nada, a gente pisca o olho, e já estamos no dia do lançamento da próxima temporada, então, né, o meu conselho aí para você que está meio atrasado, já começa, né, a fazer as missões aí que estão sobrando agora, começa a fazer algumas coisas para ganhar XP aí o mais rápido possível. E falando agora um pouco da história do jogo, o aparato entrou no estágio 3. O Ian Zitz comentou que a lua do mapa astral estelar projetado no céu daí, ele girou 180 graus no terceiro estágio, e começou a exibir a formação do eclipse lunar que está por vir. Para quem não sabe, já foi vazado, que vai ter por volta de 7 estágios, tá, essas mudanças aí no aparato, ok, e para quem está totalmente por fora, já teve teasers aí anunciando o tema da próxima temporada, o tema especificamente não, né, mas que vai ter uma ligação ali com o eclipse lunar, né, lua sangrenta, alguma coisa nesse sentido, com certeza os céus vão dar a resposta para a gente. Então fica ligado que o aparato vai ter ainda mais 4 estágios, estamos no terceiro, e está previsto, né, que o estágio 7 vai ser o último, né, provavelmente até o final da temporada ele vai estar mudando aí. E para fechar, eu só quero falar a respeito desse post aqui publicado no Reddit, que o cara perguntou o seguinte, vocês gostam de visitar todos os personagens da temporada? Não seria legal se tivesse uma recompensa, né, para motivar a gente a fazer isso? Aí ele colocou do lado da imagem, né, uma recompensa do tipo azadelta, mochila, picareta, já seria legal, né, para servir como motivação, e eu concordo, acho que eu já falei sobre isso aqui, que tipo, tem muitas coisas que a Epic Games coloca, tipo, a gente sabe que já tem muitas missões no jogo, e essas coisas que não são missões, são coisas extras, tipo, você conhecer os personagens aí na ilha, seria legal se a Epic Games colocasse uma recompensa, né, se você completa ali a coleção de personagens, eu acho que seria bem legal mesmo, muita gente comentou que concorda, né, mas por outro lado vem muitos comentários do pessoal falando assim, eu não me importo qual recompensa, se tem ou não recompensa, eu só quero fazer coisa que tem missão, eu sou viciado em qualquer tipo de missão, e eu achei isso engraçado porque realmente o Fortnite deixou muitas pessoas viciadas em missões, né, porque o jogo coloca missão toda, toda semana, aí a galera muitas vezes entra naquele modo automático, assim, começa a fazer, começa a ficar viciado em completar coisas do jogo, não que isso seja ruim, né, mas achei engraçado a reação aí do cara nesse comentário, comenta aí se você é um desses, se você gostaria de uma recompensa pra coletar, né, todos os personagens, conhecer, né, todos os personagens aí da ilha, ou se você não dá bola, você faz isso por vontade própria, né, você gosta de fazer qualquer tipo de missão no jogo, não importa, né, se tem ou não aí qualquer recompensa. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado então, né, na primeira skin vazada oficial da próxima temporada, provavelmente nas próximas semanas a gente vai descobrir, né, alguma outra skin da temporada 4, mas a única que a gente sabe até o momento é o Hackersauro, né, o robótico dinossauro que eu mostrei ali pra vocês, que achei bem legal, vai ser a skin do pacote iniciante aí da próxima temporada do jogo. E também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau, tchau!